Os grandes homenageados estão aqui, no Limear das Estrelas, a apresentação Seira Oliveira. Hélio Abreu nasceu em 14 de abril de 1928 em Pão Retiro, Santa Catarina. Desencarnou em 13 de maio de 1976 em Florianópolis, Santa Catarina. Na obra Pioneiros de uma Nova Era, Antônio de Souza Lucena nos informa que Hélio Abreu era filho de Hermundino e Elza Abreu e que seus pais tornaram-se espíritas militantes em 1927, quando, sob a liderança de Otaviano Ribeiro e com um grupo de companheiros idealistas, fundaram o Centro Espírita Fé e Caridade na cidade de Bom Retiro, Santa Catarina, desenvolvendo ali caridosa assistência à pobreza, com receituário e fornecimento de remédios gratuitamente. Sua mãe era médium de efeitos físicos e de cura. Seus pais resolveram fazer um alojamento anexo à residência para abrigar obsedados que dali acorriam em busca de socorro espiritual. Além dessa atividade, seu pai dedicou-se à tarefa do id e pregai. Hélio Abreu fez o curso primário na Cidade Natal e o secundário no Colégio Catarinense, em Florianópolis. Ingressou na Faculdade de Direito, formando-se em 1955. Exerceu as profissões de advogado, economista rural, técnico de administração e jornalista profissional. Foi vereador pela Câmara Municipal de Florianópolis, prestando inestimáveis serviços à comunidade catarinense. Exerceu inúmeras outras funções públicas e tantos cargos importantes. Nesse período, escreveu várias monografias. Desde criança, Hélio Abreu acompanhou seus pais a centros espíritas. Depois, por força dos cursos realizados, limitou-se a ler muito sobre a doutrina e só de vez em quando participava de um movimento espírita. Em 1965, começou a sentir os primeiros sintomas de mediunidade, integrando-se, então, no Grupo Espírita Dr. Leucádio Correia. Convidado para diversas outras instituições, foi secretário-geral da CERTE, Sociedade Espírita Recuperação, Trabalho e Educação. Em 1968, foi eleito o primeiro secretário da Federação Espírita Catarinense. Em 1969, secretário-geral. Em 1972 e 1973, vice-presidente da CERTE. Em 1973, foi eleito vice-presidente do Centro Espírita Seara do Amor, vice-presidente da Federação Espírita Catarinense e presidente da SE Seara de Amor. Em 1974, assumiu a presidência da Sociedade Espírita Obreiros da Vida Eterna e fundou a Casa de Repouso e Educação Lá de Zenóbia para Doentes Mentais. Em 1975, por unanimidade de votos, foi eleito presidente da Federação Espírita Catarinense. Diante de suas experiências, desde 1968, foi o idealizador, coordenador e relator dos encontros regionais espíritas. Deu uma nova dinâmica ao Conselho Federativo Estadual da FEG, visitando todo o interior catarinense no trabalho de unificação, sugerido pelo Pacto Áureo, de acordo com as resoluções do Conselho Federativo Nacional da FEB. Realizou vários trabalhos nesse sentido, como projetos e estudos para Boa Norma do Movimento Federativo Catarinense, Manual de Instruções para Sociedades Espíritas e ainda uma série de outros trabalhos com vistas à melhoria do Centro Espírita, entre os quais Estatutos Sociais, Regulamento do Departamento de Assistência Social, Estatutos do Instituto Catarinense de Estudos e Programações Espíritas, Profilaxia das Doenças Mentais, Diretrizes e Bases para o Uso de Entidades Espíritas Federadas, Orientação aos Grupos Mediúnicos e Culto do Evangelho no Lar. Ainda como vice-presidente da FEC, lançou o Boletim Informatismo Cine, Serviço de Informação Espírita. Em apenas um ano e três meses de exercício da presidência da Federação Espírita Catarinense, realizou um trabalho extraordinário em favor do Movimento Espírita de Unificação. Vítima de um mau súbito, em poucas horas regressou à espiritualidade, em plena atividade, como primeiro mandatário daquela federativa. Por tudo isso, pela sua vida, Hélio Abreu está no Limear das Estrelas. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro no Limear das Estrelas a apresentação Seira Oliveira O Limear das Estrelas O Limear das Estrelas O Limear das Estrelas